Mas eu faço isso com gratidão e agradecimento a um grande governador. Quero te cumprimentar, governador, e cumprimentar também o nosso líder, o deputado André do Prado, Márcio Avino, nosso deputado federal, viajou para defender uma causa, inclusive lá na Régio de Tengur, que é a liga lá, o Vale do Ribeira. Porque, portanto, governador, dizer ao senhor que eu venho trazer aqui uma gratidão do Vale do Ribeira. Quero cumprimentar ao Rodrigo, que é um prefeito querido aqui da cidade de Suzano, nosso arbitrião, por várias vezes que estivemos aqui. Cumprimentar o Cury, cumprimentar o Macris, cumprimentar a vocês todos, senhores prefeitos e prefeitas. Eu vou fazer uma pequena lembrança aqui. Quando passou o vídeo, que estava prestando atenção, do governador, quando o deputado, na nossa igreja, nosso visitão, vai do Ribeira e cumprimentar o presidente, fazendo o que lá? Discutindo a questão do transporte escolar. O senhor se lembra disso? Então, o nosso recebeu, porque esse foi o que mais antigo, que também foi o antigo da Pio Branco, e resolveu. Não é que recebeu e mandou tomar cafezinho, não. Resolveu o problema do Vale do Ribeira, o transporte escolar. Era um problemácio, vinha de vários governadores, de várias promessas de deputados. Portanto, governador, eu conheço sim o senhor. E aonde for, levarei o seu nome. Levarei a sua ansiedade, a sua preparação, o seu preparo, né? Durante essa vida toda, como secretário, como secretário, como vice-governador. Muita vontade mesmo, viu o prefeito lá de Pio Branco, de falar governador. A vontade, não é verdade? A gente não podia falar, mas o senhor sempre foi o nosso governador. Nosso líder, olhou muito pelo Vale do Ribeira. Nunca na história se investiu tanto no Vale do Ribeira. Falo com orgulho aqui, em nome dos prefeitos e prefeitas do Vale do Ribeira. Portanto, contem conosco, senhor governador. Vamos juntos. André do Prado, conversando com ele há quatro meses atrás. Falei, e aí, André? Não, estamos decididos. Decidimos lá atrás. Por que você decidiu? Nem falou comigo. Você vai onde eu peço, porque eu sei que você é fiel. Então, por que você vai? É claro que é com o Rodrigo. Ainda bem, né, André? Porque eu fiquei meio preocupado. Então, André, digo a você. É só você mesmo, com a sua equipe, com o Rodrigo aí, prefeito, a primeira dama, para organizar um evento desse. Eu dizia agora há pouco a prefeita e prefeito, de que não é fácil um deputado liderar e unir, reunir e unir pessoas, como você consegue fazer com política. E a sua política é dia e noite. O André, acho que é um descansa. Não sei o que é, se tem pilha, bateria, o que você tem? Não para, não é verdade? Então, em teu nome, quero cumprimentar todos os deputados aqui. A base do governo, sem conta, é difícil discutir isso. Vocês discutiram na Assembleia. Não foi fácil para vocês. Mas aí é que se faz. Fechando a torneira, fazendo economia, cuidar do dinheiro público, como se fosse o nosso dinheiro. Nós apenas gerenciamos isso, né? Então, eu sei que o senhor vai fazer com muita vontade, com muita lealdade, da maneira como o senhor sempre fez. Nosso governador, Rodrigo Garcia. Um grande abraço, conte conosco. Muito obrigado. Palavras do prefeito de Juquitiba, Aires Escoçato, falando em nome.